Oi, gente! Vocês estão sabendo da novidade? Espera aí que eu daqui a pouco vou contar pra vocês. Tchau! Oi, mamãe! Bom dia! Bom dia, meu amor! Mamãe, você tá sabendo da novidade? Eu tô sabendo da novidade. Daqui a pouquinho a gente vai contar, né, filha? Tá bom! E agora, mamãe, eu já posso contar a novidade? Ainda não! E agora, mamãe, a gente já pode contar a novidade? Pode! Oba! Novo sabonete de glicerina Johnson's Baby com cheirinho reconfortante de camomila pra hora do banho ficar assim mais especial, Luluzinha. Mãe, fazendo banho de 17, eu me sinto mais perto dele. Eu sei, é porque é um momento de conexão. Lulu, e esse sabonete que a gente já amava tá ainda mais especial com essa super novidade Johnson's Baby. Hum, esse cheirinho de camomila, minha filha, ele é tão relaxante, Lulu! A Johnson tá preocupada com o bem-estar dos nossos bebês. Inclusive do seu irmão. Bora também, né, Elie? Bora! Bora! BABY! 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 Tchau!